E agora a gente tem a espada de Strange 2, galera E olha só o que vai acontecer quando a gente usar todos eles Olha isso aqui, galera Olha isso A gente vai ganhar Jump Boost Vai ganhar Haste Vai ganhar Invisibilidade E vai ganhar Speed, galera Speed não, Jump Boost Olha isso aqui, mano E aí, gente? Tudo tranquilo, galera? Então, bom, hoje estamos aqui no meu canal Aqui no meu canal é ótimo, né? Um vídeo aqui, galera, pra mostrar um dos mods mais divertidos Um dos mods mais da hora Chamado Liquid Enchanted Enchanted Ench... 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 Enchanted Enchanted Ench... Ench... Liquid... Enchanted Eu não sei falar Mas, enfim, galera Hoje é um vídeo de mod Faz muito tempo que eu não trago um vídeo de mod aqui pro canal, galera E que vocês tanto gostam, né, galera? Eu sei que vocês gostam pra caramba de vídeos de mod Então, eu estou trazendo novamente aqui pra vocês Antigamente eu tinha um mapa de mods Então, eu construí um novo mapa de mods Que ainda... Eu vou modificar algumas coisinhas Claro, vai ter mais algumas coisinhas Pra quem é... É velho no canal Vai se lembrar do meu mapa de mod Eu quero o comentário de você que é velho Clica no meu canal que é antigo Comente como era o mundo de mod que eu tinha antigamente Quem acertar vai ganhar um coraçãozinho Eu vou te responder aí nos comentários, ok? Bom, enfim Hoje a gente tem esse mod pra mostrar E ele é muito divertido É muito bom E é muito divertido E é especialmente útil Eu gosto de trazer mods úteis aqui pra dentro do Minecraft de vocês, tá, galera? Então é isso Eu vou mostrar alguns mods úteis Mas antes, ó Ali eu só fiz essa casinha aqui Peguei na internet mesmo Mas eu modifiquei só aqui na frente Um pouquinho aqui do seu lado Ainda bem fiz aqui dentro dela Olha só que cuti-cuti Ai, que bonitinha Aqui ficou... Meio castrofóbrico, né? Mas eu vou deixar assim desse jeito Mesmo que eu não vou entrar muito nessa casinha É só pra ela ficar bonitinha Olha que coisa linda Mas enfim Vamos lá pro mod Mas antes de começar, galera Já vai deixando um likezinho aí Ok? Quem puder... Mano 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 Eu sei que tu vai deixar like Mano Mano Eu sei Tu é o cara Mano Muito obrigado, tá, pelo seu like Meu gatinho Ai, tô brigando aqui no sol Mas é isso Vão lá Deixa o likezinho aí Se inscreve no canal Pra você que não é inscrito Eu trago dois vídeos aqui no canal E um vídeo lá no segundo canal Que eu estudo jogando Sim, eu tenho um canal Segundo canal que eu estudo jogando E eu também faço live stream lá na StreamCraft Primeiro link da descrição do vídeo Segundo link é o meu Instagram Pra vocês irem lá E ver minha fuça Ok Mas sem delongas Agora vou apresentar o mod pra vocês O mod se baseia no seguinte Galera Todo mundo conhece as poções do Minecraft Só que Ela é uma coisinha que tu gasta E deu Vai ficar lá durante dois minutos Seis minutos Até oito minutos Mas depois ela acaba A poções Então eu tô trazendo um mod pra vocês Que vai acabar de vez com isso Ok Vamos pegar aqui por exemplo Strange 2 Tá Vamos pegar Strange 2 E vou pegar também aqui Uma Uma Um chestplate né Um peitoral De diamante E a gente vai fazer o seguinte Galera Vai colocar ele aqui no meio E vai fazer o seguinte Vai fazer isso aqui ó Vai rodear ele Claro que Tu vai usar oito poções Tu vai usar oito poções Mas Eu acho Eu acho sinceramente Que é mais útil 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 Você usar isso daqui Do que tomar essas oito Poções Tá Porque vai dar aqui ó Dois Da Dois minutos Não Um minuto Dois minutos Três minutos Dá três minutos cada aqui Três Depois dá seis Depois dá nove Depois dá doze aqui Então tu vai ficar com doze minutos Se você tomar todas elas né E eu acho mais útil Tu pegar aqui E ficar com Strange 2 Olha só o que vai acontecer Quando a gente Colocar isso aqui A gente fica com Strange 2 Infinitamente Ou seja Se a gente vir aqui ó E bater Numa ovelhinha Olha só Vamos bater Nessa ovelhinha Nessa querida ovelhinha Ela tá paradinha Aqui ó Meio que quase voando Olha só A gente vai bater Duas vezes Três vezes nela E ela já vai morrer Sem isso daqui galera A gente vai bater Quantas vezes Vamos ver Vamos ver Sai daí cara Sai da minha planta Gatinho fica na minha planta galera Sai da minha planta velho Bom enfim Saiu aqui ó Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Patada na Na bichinha galera Então quer dizer que Melhora É muito melhor Vocês fazerem isso Fora que galera Não só pode fazer No peitoral Pode ser feito Também Aqui Na 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 perninha Na calça E na perninha também Tá No sapatinho Aí a gente pode Escolher outras coisas Por exemplo Vamos pegar um de speed 2 Aqui Speed 2 E colocar aqui na botinha galera Olha só o que vai acontecer A gente vai ganhar Speed 2 Na nossa botinha O que é muito bom E a gente vai andar rapidinho Olha só Anda muito mais rápido Do que o normal É bom Eu gosto Infinitamente também Cara Sem falar nisso Né Véi Não Vale a pena Esse mod aqui Com certeza vale a pena Tá galera Um dos modos que mais valer Vale a pena Que eu já baixei até hoje No No quesito de Minecraft Né galera Ó Temos aqui O Fire Resisting também Que a gente pode pôr aqui Ó Na calça Claro que você pode colocar na botinha Pode colocar no capacete E tudo mais Ué Ué Por que esse daqui não funcionou Por que Ué Por que Será que é só na É só Isso daqui é só na Só na sola da bot Só na sola da Parem Vamos ver Vamos testar isso aqui Testar Ok Ué Por que será que ele não foi O Fire Resisting Estranho O Fire Resisting não foi Mas aqui ó Depois aqui embaixo Galera Vocês podem ver todos Os itens Que a gente pode usar Pra colocar As poções Como por exemplo Fire Resisting Ah eu acho que é o primeiro Fire Resisting né Eu acho que o segundo Não pode Aí depois temos todos Com Fire Resisting Tem até aqui Nas espadas também Peraí mano Sai da minha Da minha árvore cara Cabe isso Galera Meus gatos mano Estão destruindo Minhas árvorezinhas Mas tudo bem Vamos continuar aqui Ah Assustei vocês né Ó tem Stunt Damage Que é muito bom Mas Stunt Damage É um dos melhores Sem dúvida tá Vamos summonar aqui ó A Witch Tá Summonar Summonar Witch Olha isso Uma Duas E três E quatro Tá Quatro Agora vamos Espera Stunt Damage Deveria dar mais Deveria dar mais Eu acho que deveria dar mais Um Dois Três Quatro Ué Deveria dar mais É eu acho que não é Stunt Damage Que a gente deveria estar testando Não E sim Damage Né Strange né Na verdade Ó temos Raste Uma das coisas que eu vou ensinar pra vocês A como colocar Raste Ah Stuxo não tem poção de Raste É isso mesmo que eu vou ensinar pra vocês agora Tá Que existe um modo de a gente conseguir Raste Claro que é um pouquinho difícil Mas é Bem Equivalente Vamos pegar aqui ó Bloco de Iron Uma Nether Star Tá E uma Ahn E uma Uma pica Não Não é como eu vou dizer É Um diamante né Na verdade Vai fazer com um diamante Aí depois A gente pode fazer Um seguinte Galera A gente vem aqui E pega Ok E uma picareta Eu acho que é isso Vamos ver Vamos ver Vamos colocar aqui Assim nessa ordem também Tá galera Assim assim Ixi não é Não é Pera aí Será que só O de diamante Não tem Raste Tem sim O de diamante Tem Raste Só que eu Infelizmente Não tô conseguindo usar Não tô conseguindo Fazer o de Raste O que será Mas eu sei De outra forma Pra fazer o Raste Também galera Tem aqui com ferro O ferro vai dar O ferro vai dar E também a gente vai ter que trocar Uma de ouro E a gente vai fazer O seguinte Catinho Para de se bater aí Por favor Vai fazer isso aqui E a gente vai pegar A de Raste Aqui Por que não tá Ah porque não é De diamante De ferro É de ferro E os tuquezinhos A gente tá fazendo o que? Coisas erradas Como sempre né galera Aqui Dessa forma E agora a gente Focha a vida Como assim Não é Galerinha Tipo Como assim não é Como eu não tô conseguindo Fazer isso daqui Tá escrito ali Ah parece que é na nova versão Do Minecraft Essa daqui eu não vou conseguir Galera Infelizmente Não vou conseguir fazer o Raste Não tem problema né Vocês entenderam Mas enfim Ó vamos testar aqui As outras armas também Por exemplo Tem Jump Boost Tá Se vocês quiserem Jump Boost A gente vai ganhar O que é muito legal Claro que A gente pode Usar os outros Olha só Por exemplo aqui ó Vou pegar aqui Paste Vamos pegar aqui Ó tem até uma espada Cara Pra colocar Raste Vamos colocar Invisibilidade Na verdade Acho que essa Invisibilidade Vai ser legal Vamos colocar Jump Boost Aqui Raste a gente Deixa aqui Vamos colocar Não Jump Boost Vai ser com Isso daqui E aí a gente vai usar Night Vision Não Night Vision não é muito útil Poison não Credo Porque eu vou colocar Poison Em mim né Véi Qual o sentido Colocar Poison Vamos colocar Regeneração Então Regeneration E aqui a gente pode Pegar aqui Do Strange Cadê Strange 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 Cadê Speed Ah na verdade A gente mesmo pode fazer Né galera Ó Vamos fazer assim ó Vamos pegar aqui Uma espada Eu joguei né Porque eu sou um pouco E vamos pegar aqui Uma espada De Strange 2 Galera Por exemplo Vamos pegar aqui Vamos fazer o seguinte Aqui dessa forma Ok 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 E agora a gente tem A espada De Strange 2 Galera E olha só O que que vai acontecer Quando a gente usar Todos eles Olha isso aqui galera Olha isso A gente vai ganhar Jump Boost Vai ganhar Race Vai ganhar Invisibilidade E vai ganhar Speed galera Speed não Jump Boost Olha isso aqui mano Que louco E regeneração E sem falar De Strange Ou seja A gente vai estar Muito forte Olha isso 1 2 E 3 E 4 Ué Não funcionou O Strange aqui Também Será que a gente tem que estar Ah é porque ó Não apareceu aqui ó Ah entendi Tem que ser Em uma delas Ah galera Agora a gente entendeu Como é que funciona O Brag Nerd A gente tem que ter Strange Na verdade É Na Vamos pegar aqui Por exemplo Esse daqui é de Race Vamos tirar então Vamos usar Esse daqui E vamos colocar Strange Strange 2 Beleza Vamos lá Ó Coloca aqui 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 Coisa mais linda Coisa mais cheia de graça Strange 2 Perfeito A gente vem e mete o louco aqui Pronto Agora sim A gente tem O nosso famoso Strange 2 Galera Pegar uma espada Vamos pegar um game mod Zero aqui Vamos summonar A nossa querida Witch Não A Witch Cadê a Witch Aqui A Witch Vamos lá Dá uma Caraca Agora funcionou gostoso Olha isso É muito bom Esse mod aqui é um dos melhores Que eu já peguei até hoje Mas é isso gente Muito obrigado Até agora Não esqueça Avalia o vídeo Deixe seu like Comentário favorito E é isso Tchau